olá meninas, olá meninas, mais um videozinho do Tio Liman, se they be a nice mais um dia normal velho, mais um dia normal na nossa vida, normal mais uma corrida em motoboy, de luteca, de luteca levar o equipamento ali do Pinheirinho ao centro de Curitiba e o cara quer que chegue rapidinho, então a gente vai rapidinho, olha cagada tem que cuidar, aqui é um perigo tiozão sem pisca, esse trechinho aqui é complication complications, complications, igual o tiozão fala, ei tiozão, vou te ver no salão das caras tiozão ficou nervoso passando ali olha que diferença velho ó, kick, sem kick né kick com kick ó kick shifter é vida velho buraquinho, buraquinho, tá ali você, paiava cara, esse buraco tem aniversário já olha esse tempo que buraquinho tá ali ó, oi senhor sai trabalhando com alegria, disposição é musiquinha de curno e aí, ó, a ejaculação ai, cantei pneu seu dono vai lá ó, você no sofá, como o seu motorista está dirigindo vai acabar mesmo, né velho ali pra ferrar, né olha vai no celular, é perua pensa que é bonita, andar com o celularzinho na mão vou pegar o celular e vou tacar lá na puta que pariu ainda ai, eu amo é eu não vou arrancar esse cigarro não hoje não, tô afim não já arranquei um, essa semana esse sinal tá fechado, aí fodeu aí não tem como arrancar e sair vazado e ficar marcando do lado do carro não é é o e o o do o O que é normal do Chulimaiar, rodando a velocidade Wow, wow, olha por aqui, por aqui Eu estou feliz, é o café cheio de mulher? Ei, desgraceiro, olha A perreira não tem valor nenhum Ela vai tentar ganhar lá uns 10 centavinhos, eu era lá ainda Para fumar sua pedra É foda isso É molecada, estuda hein Não tenham mais amizades Não queira experimentar drogas É, senão lida naquilo ali mesmo Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau